Senador, e sobre o Sérgio Moro, o que o senhor acha dessa candidatura? Ele que foi o grande ícone da Lava Jato, deixou a magistratura para ser ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro, brigou com o presidente, ficou um tempo ali no ostracismo, mas está voltando aí com sonhos, pensando em voar alto na política. O senhor acha que ele está certo nessa postura, ou seria melhor ele se afastar de todo o desgaste que a imagem dele teve, que a própria Lava Jato teve, a partir de algumas decisões já anuladas, inclusive, pelo STF? Olha, eu me nego a dizer que foi ele que brigou com o Bolsonaro, você está equivocado. Foi o Bolsonaro que me mandou ele sair, é diferente, não foi ele. Ele tentou se segurar ali de todo jeito, mesmo o Bolsonaro desmoralizando. Chegou um momento. Eu acho que o Sérgio Moro, ele primeiro, ele foi servir o governo nazifascista. Vou botar isso claro. Foi servir o governo democrático. Porque as atitudes dele como juiz também não eram democráticas. colunho dele com o Ministério Público, que é muito claro. Isso, pô, é aquele digno negócio, né? Como é que se diz? Cruzeta, né? O cara faz uma coisa. O cara escapa de facada, escapa de tiro, escapa de flechado. Mas de cruzeta ninguém escapa. O cara acertando duas. Juiz de ministério acertado, o que escrever, só papai do céu pode chegar aqui e reparar o dano. Está certo? Não. É um sujeito que, sinceramente, eu acho que ele tem mais a explicar a postura dele, não como juiz, mas como homem, do que dizer que pode ser presidente do país, porque é uma pessoa realmente que não tem. Serviu a um governo nazifascista, era um ditador como juiz, aquela vozinha dele limitada intelectualmente, ele é muito limitado intelectualmente. Ele fez o que fez. e está aí, que foi uma das preocupações da CPI, não quebrar a empresa, mas ir atrás do CPF. Nós não estávamos atrás do CNPJ. O Moro podia ter prendido todos esses caras sem quebrar nenhuma empresa. Não. Ele desempregou, quebrou as empresas e os caras que foram presos por ele estão ricos, soltos, e os caras que trabalham nas empresas estão desempregados, passando necessidade. Esse é o Moro. Muito bem. Posições, então, firmes do senador Omar Aziz em relação ao ex-juiz e ao ex-ministro Sérgio Moro, que deve... Ele tinha o cargo de juiz. Nunca exerceu esse cargo. Um, é que é um corpo. Não foi. Um, é um corpo. O que é isso?